Eu sou Lisete Lenhado e gostaria de apresentar para vocês aqui, dentro desse simpósio, um longo trabalho que desenvolvi já desde 1999, graças a uma parceria com o projeto Helio Itzica, em que eu trabalhei durante três anos nos arquivos do programa do Helio Itzica e trabalhei no sentido de disponibilizar um acervo de mais de 5 mil manuscritos desse artista para outros estudiosos e interessados na obra do artista. E nessa pesquisa que eu realizei, descobri que o artista havia dado definições muito próprias e específicas para um vocabulário de quase 200 termos. Então, eu organizei esse arquivo de memória, podemos chamar assim, como se fosse uma cartografia, como se fosse um grande resuma, no qual o pesquisador poderia navegar passando de um termo para outro, seguindo um pouco os conceitos de duração e de intuição do Bergson, que era um dos autores filosóficos que o Itzica lia com bastante atenção. E nessa organização desse léxico do Itzica, é um artista que viveu entre 1937 e 1980 e que deixou de uma maneira sistemática um pensamento denso que abarcou as mais diversas expressões da cultura. Ele escreveu sobre pintura, sobre performance, sobre cinema, incluso sobre programas de televisão, sobre poesia, sobre teatro, sobre dança. Porém, sempre de modo a trazer essa reflexão para dentro de um contexto que podemos chamar de um contexto brasileiro e, de uma maneira mais ampliada, também de um contexto latino-americano. Isso faz do Itzica um artista raro no sentido de ter deixado essa produção conceitual e um artista raro também por ter inventado uma série de termos, uma terminologia, a partir de uma insatisfação, digamos assim, dos termos que a história da arte ocidental descreve as manifestações artísticas. Nesse sentido, podemos entender o Itzica como um artista conceitual, mas eu gostaria, até o final da minha apresentação, em problematizar essa noção de artista conceitual e de mostrar também alguns mal-entendidos que se criaram em relação ao legado desse artista. A primeira coisa que a gente percebe ao ler o Itzica é que a escrita do Itzica acompanha um fluxo de ideias que estão se manifestando no presente e que ele, sistematicamente, vai tentando, pouco a pouco, dar um nome e definir. Então, esses conceitos, eles não funcionam como categorias, eles não funcionam como um sistema. E, nesse sentido, acho fundamental fazermos a distinção entre um artista conceitual como a gente conhece, o José F. Cousout, o Sol Le Witt, na arte norte-americana, e entender que o Itzica está refletindo um processo de criação, de invenção, retomando incessantemente cada etapa de um caminho percorrido. Então, o corpo da cor, por exemplo, vai ser um tema no qual ele volta várias vezes e ele chega, inclusive, a afirmar de uma maneira muito radical que, por exemplo, depois de 1959, é que esse programa ambiental, essa compreensão do que ele estava propondo para a arte e para a relação entre arte e vida é que somente a posteriori, após 1959, é uma espécie de retardo, uma espécie de apricu, que ele se dá conta do que ele está efetivamente propondo. Então, não existe um desenvolvimento linear, mas, no entanto, existe um programa e existe um programa ambiental que é um pouco o que eu gostaria de apresentar aqui. Nessa prática de incessante retomada, a gente pode olhar para o devolver a terra a terra e perceber nessa ação que ele faz já quando retorna ao Rio de Janeiro, depois de quase uma década em Nova Iorque, a gente percebe como o Oiticica está se retomando chamando essa ação dele de contra-bolide e, nesse sentido, retomando uma própria terminologia dele de 1963, que é o bolide. Então, bolide e contra-bolide são duas operações que têm mais de 15 anos de distanciamento entre uma e a outra, mas que deixam muito claro que, quando o Oiticica vem propor algo novo, em 1978, com o contra-bolide, ele está se retomando e ele está, nesse sentido, dando um outro passo dentro de um programa, que é o programa Parangolé, que podemos chamar assim. É um problema se a gente não prestar atenção que o Oiticica, naquele momento, é um artista ainda dentro daquilo que a gente poderia chamar de um artista do terceiro mundo. Então, essas categorias, essas invenções conceituais, como bolide e contra-bolide, não entram em nenhuma teoria da arte, como o Robert Smithson, por exemplo, entra com a noção de site e de non-site, em que, efetivamente, há operações semelhantes, mas que o Oiticica não está olhando para isso, tanto que me parece problemático quando o termo ambiental também é traduzido em inglês por environment. Então, essa especificidade que nos permite ir e vir em relação aos modelos de história da arte, que faz com que, por exemplo, uma crítica curadora como Catherine David vai criar analogias do Oiticica com o Dan Graham, por exemplo, com o pavilhão do Dan Graham, mas Oiticica está indo a contrapelo de uma história de ismos que está acontecendo fora, que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e está indo também a contrapelo de uma noção de obra acabada. por isso é muito importante um dos termos que ele usa junto com a Lígia Clarke é o termo proposição. Com proposição, isso permite pensar um processo que é aberto, livre, mas que é também programático. Se seguirmos a ideia de uma interpretação marxista, eu acho que a noção de proposição permite compreender uma crítica ao sistema do mercado. Não é propriamente uma crítica institucional também, mas é uma crítica a essa demanda do mercado em relação a artistas para colocar mais um trabalho novo no mercado e a fazer mais alguma coisa e não necessariamente uma obra que tem uma demanda, uma urgência para acontecer. Então, por exemplo, me ocorre contar a história do Bolli em homenagem à Cara de Cavalo. é uma obra feita a partir de uma urgência. E isso é fundamental. Ou seja, o Oiticica se coloca à margem de um sistema de mercadoria, de um sistema de produção de objetos. E hoje poderíamos pensar que isso também é um regime ecológico de inserção de obras dentro da produção de arte. Portanto, o Oiticica lança essas proposições com vocabulário, como eu disse, que não se encontra em nenhuma teoria da arte, como núcleo, penetrável, Bolli, ou Parangolé, e que vão fornecer as balizas desse programa ambiental. Oiticica, quando pensa essas categorias, é uma palavra que não funciona porque são categorias vivas, é importante não trair aqui a vocação anárquica do próprio Oiticica, mas são balizas dentro de um caminho que ele está percorrendo e que ele está ao mesmo tempo inventando e sistematizando. Eu gostaria, por exemplo, quando estamos aqui pensando na dificuldade de entender o que é um conceito, sabendo que o Oiticica também deixou uma série de instruções para a realização das obras ou para a publicação dos artigos dele, me parece que a gente poderia, por exemplo, olhar para a manifestação ambiental tropicália como um exemplo de conceituação de um momento da vanguarda brasileira, isso ocorre entre 66 e 67, a obra como tal, ou a manifestação ambiental como tal, é apresentada no Museu de Arte Moderna do Rio em 67, com uma apresentação da Escola de Samba da Mangueira. Então, tropicália, se formos analisar tropicália, ela é ao mesmo tempo essa obra que hoje podemos ver em várias coleções de museus que adquiriram essa obra, mas ela não é propriamente uma instalação, ela é a caracterização de um momento em que o Brasil estava fazendo face às tendências internacionais da opa arte ou da pop arte e a necessidade de caracterizar do ponto de vista ético e estético uma produção de arte que não poderia ser sistematizada dentro de uma historicidade através de ismos, como a história da arte ocidental procede ou a história da arte moderna, que tem essa ideia de progressão, é fundamental perceber bem antes dos estudos decoloniais nesse sentido que tropicália é uma ruptura, é um marco em que nós temos ali a conceituação de um momento e é uma obra que ganha um sentido coletivo e, nesse sentido, também é uma obra que sinaliza para um artista ativista, um artista que toma posição em relação a problemas políticos e sociais e que é algo que hoje é muito mais familiar para nós. Então, com a tropicália, oiticica com o esquema geral da nova objetividade, ele está efetivamente lançando as bases para se entender o que que viria em termos artísticos, não só depois do concretismo, do neoconcretismo, mas qual que seria essa relação entre arte e vida e como fusionar o experimental e o ambiental. então, também aqui é problemático a gente usar os termos ambientais pensando no inglês e pensando na palavra environmental, porque oiticica tinha, sim, clareza e conhecimento das obras do Rauschenberg, do Jasper Jones, do Clive Oldenburg e mesmo talvez do Smithson, mas ele está morando no Rio de Janeiro e é fundamental entender também como, digamos, o que está em jogo nesse momento é a distância entre o contemporâneo e um público especializado de arte. oiticica sempre retomou isso nos escritos dele, uma espécie de crítica ao elitismo da arte. Então, tropicália é um momento em que essa crítica ao intelectualismo ou ao esteticismo ganha uma dimensão tanto de conceito quanto de projeto e programa. Assim como tem esses termos que eu citei como núcleo, bole de parangolé, tropicália, há muitos outros termos que acabei juntando quando eu trabalhei nesse arquivo e que fazem com que oiticica lance proposições muito singulares em relação não só à participação do espectador, mas realmente ao descondicionamento do outro dentro de proposições estéticas e artísticas. então corpo ambiente, mundo, abrigo ou blocos experiências são outros termos que aparecem no léxico do oiticica. E tudo isso vem efetivamente desde um pensamento que se inicia mais claramente eu acho que a partir dos anos 60 com a desintegração da pintura no núcleo que são essas grandes chapas de cor que permitem que o espectador possa vivenciar o corpo fisicamente, mas não é uma desintegração da pintura, é uma expansão da pintura no espaço. Então, o tempo todo oiticica está nessa busca de uma escala que vai crescendo, que vai ganhando uma escala arquitetônica, mas muito mais importante eu diria do que o espaço intramuros do espaço institucional vai ser o espaço das ruas, o espaço extramuros. E esse diálogo com a rua é algo que provém da vivência nas favelas, que provém do contato dele com os passistas da Mangueira e que ajudam ele a dar subsídios escritos nessa batalha contra o intelectualismo. Então, nesse momento em que oiticica ganha mesmo o espaço urbano, é o momento em que nós vemos como do núcleo que vinha efetivamente do meta-esquema, no meta-esquema a gente tem quase que uma espécie de planta baixa de uma experiência que vai depois ganhar o espaço e vai se verticalizar e que vai efetivamente se tornar um local que possa acolher o corpo do espectador, isso até 64 mais ou menos está muito claro para o oiticica, mas ele precisava ainda digamos compreender como criar condições para como é que eu vou dizer para desintegrar essa recepção do outro dentro da obra e a dança na experiência que conhecemos através das capas para angolé são enfim caracterizam o momento em que compreendemos muito melhor eu acho essa descoberta da imanência essa transcendência de um espaço institucional e a necessidade de incorporar como ele vai dizer uma dança dionisíaca e de incorporar o ritmo interior do coletivo grupos populares e a improvisação desses grupos populares dentro de uma manifestação que tampouco eu diria que a palavra performance poderia ser uma palavra feliz porque não se trata de uma performance que é uma palavra também já codificada dentro do sistema da arte então o termo manifestação ambiental dentro do programa é algo que dá conta dessa dimensão do improviso que dá conta dessa dimensão da vida e dessa dimensão não intelectualizada e isso é algo que corresponde tanto a crítica ao intelectualismo quanto da crítica ao esteticismo e a crítica do termo obra de arte uma obra de arte que não tem condições de integrar o valor da experiência então isso é fundamental é fundamental compreender no Oiticica o quanto a desestabilização da recepção do outro na obra é fundamental para trazer essa dimensão disruptiva da vivência e integrar isso em algo que como eu disse é aberto mas ao mesmo tempo é programático espero enfim ter explicado isso com um mínimo de clareza porque é uma obra cheia de ambiguidades nesse sentido se a gente quiser remeter a outros sistemas a outras teorias da arte porque o Oiticica inventa a sua própria teoria da arte é verdade que o crítico de arte o Guy Brett por exemplo em um determinado momento ele aproxima o Oiticica da arte cinética que de fato tem uma pertinência mas Oiticica vai além Oiticica tem um interesse que vai além que é algo que hoje chamamos de extra pintura ou além da arte eu gostaria de terminar talvez trazendo um documento trazendo texto de uma carta de uma correspondência do Oiticica para o poeta Torquato Neto e que talvez seja onde um certo malentendido em relação ao conceitualismo do Oiticica surgiu principalmente no Brasil porque nessa correspondência nessa carta que vai ser publicada Oiticica esclarece que ele não vai expor em lugar algum e que o tempo digamos de criar objetos e de enfim pensar numa retrospectiva da obra dele é algo que não o interessa e isso foi mal interpretado eu acho que isso foi compreendido como uma negação ou como uma recusa de construir de fazer novas proposições porque isso de certa maneira talvez trouxesse ressonâncias da arte conceitual norte-americana em que somente a definição de um conceito era suficiente mas não é isso que o Oiticica está dizendo pro Oiticica ele está dizendo que esse lugar é um lugar que já não satisfaz há uma necessidade sensorial de alcançar uma outra dimensão isso não quer dizer que o Oiticica estivesse naquele momento preconizando a desmaterialização da arte não é isso que ele está dizendo o que ele está dizendo é que há uma vitalidade na arte que precisa sim aparecer e que o sistema da arte não dá conta então nesse sentido sim acho que temos hoje um grande desafio que é o desafio de vincular o Oiticica a um sistema institucional e deixar pulsar um grito de liberdade para os tempos presentes quer dizer não é mais um artista marginal mas eu acho que essa vontade pela experiência essa vontade anárquica pela liberdade é algo que que nos resta como um eco daquele momento e como uma responsabilidade em relação ao que a arte ainda pode fazer e provocar nas suas plateias então obrigada pela atenção